A doação de sangue no Hemocentro de Picos faz parte das atividades da Semana de Jornada de Lutas, que este ano tem como tema Soberania Alimentar por um Brasil Livre da Fome, coordenado pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, MPA de Picos. Então, nós estamos aí na nossa Jornada Nacional de Lutas por Soberania Alimentar por um Brasil Livre da Fome. A gente tem 120 milhões de brasileiros passando fome, mas além da fome de comida, nós também temos milhões de brasileiros que nesse momento também precisam desse alimento, que vem na forma do sangue e que, portanto, passa a ser também extremamente importante nesse momento que o Brasil tanto precisa da nossa solidariedade, precisa da nossa ação, de fato, de poder estar participando desse processo de uma política de solidariedade. E nessa jornada de lutas, todos os estados onde o MPA está, nesse momento estão em algum Hemop, em algum Hemocentro, fazendo a doação de sangue. Os integrantes do Movimento dos Pequenos Agricultores ajudaram a salvar vidas com muitas doações. Nós estamos com 15 pessoas de vários municípios que vieram para fazer essa doação de sangue. A nossa jornada, ela segue até amanhã, que é o Dia Mundial da Alimentação, que para nós é o Dia Mundial de Luta por Soberania Alimentar, é o Dia Mundial de Luta contra a Fome, de Luta contra as Transnacionais, contra o agronegócio que tem gerado tanta morte, tanta doença no nosso país. A assistente social do Hemocentro de Picos explica os requisitos para doar sangue. As pessoas que podem estar vindo antes são todas aquelas acima de 18 anos de idade, né? E até os 59, é importante isso, vem alimentado, não tem que estar em jejum não, tem que estar alimentado, se sentindo bem de saúde, traz um documento oficial com foto e chega aqui e passa por um procedimento das etapas do Hemocentro, que é o cadastro, a atualização cadastral, a pré-triagem, a triagem até a coleta. Após isso tem um momento também de descanso e lanche. Seu Claudeni é do município de Francisco Santos. Integrante do MPA, ele é doador de sangue há 12 anos e fez questão de participar da ação solidária. Ele sabe que pode salvar muitas vidas. Eu hoje vim como voluntário por a luta para doar o sangue, porque tem muita gente precisando. E com essa bolsa de sangue que eu vou doar hoje, eu posso salvar até 10 vidas.